Olá, meus amores! E aí? Preparados para mais uma aula? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Tudo bem? Tudo legal? Fizeram as atividades todinhas? Muito bem! Estão tendo tempo para brincar um pouquinho? Ah, que bom! Isso aí, vamos lá! Ah, aulas 129, 15 de julho, uma quinta-feira. A área Matemática e Ciências da Natureza, com o tema Todos Contribuem, parte 3. Isso mesmo! Vamos lá? Qual é a data? Qual é o número que nós vamos marcar no nosso calendário? 1, 15. Isso aí! E você já sabe, né? Que o calendário, ele é na ordem crescente. Nós começamos no número 1, o número bem pequenininho, e vamos, ó, para os números maiores. Isso mesmo! Nós já estamos, olha, na metade do mês. Mais ou menos na metade, porque esse mês tem 31 dias. E é o mês do inferno. Por isso que os nossos bonequinhos estão todos agasalhados. E vocês também, viu? Fiquem agasalhados para se proteger. Nós aprendemos que o bullying é uma situação caracterizada por agressões intencionais. Quando a pessoa sai de casa, pensou, pensou e vai fazer. Entendeu? Agressões verbais ou físicas feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O bullying, ele é intencional e ele é repetitivo. Entendeu? Vamos lá. Existem vários tipos de bullying. O bullying verbal, o bullying moral, o sexual, o social, o psicológico, material ou físico e o virtual. É, o bullying virtual. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Nós vamos assistir esse vídeo. Presta bastante atenção, tá bom? Carol adora falar com as amigas no comunicador instantâneo e não passa um dia sem bater papo com a Nanda e a Kelly. Por isso, achou estranho o fato de não ver a Nanda na rede há alguns dias. Todas as vezes que tentou falar com a amiga, viu que seu status estava ausente e com a frase, estou muito triste. Tentou falar com ela pelo chat, mas Nanda não respondia suas mensagens. Carol se preocupou, pois Nanda sempre foi a mais alegre e divertida da turma. O que teria acontecido? Como Nanda não respondia, ela então resolveu ligar para Kelly na tentativa de descobrir o motivo de tanta tristeza. Kelly conta para Carol que a turma da escola, incluindo Pedro, criou uma comunidade para Nanda, dizendo que ela tem orelhas de abano. E conta ainda que vários colegas da escola publicaram comentários tirando o sarro da amiga. Carol ficou horrorizada. O que mais a deixou abalada foi ver que o Pedro estava no meio dessa brincadeira de mau gosto. Ela não podia acreditar que seu melhor amigo era uma das pessoas que estavam fazendo tamanha maldade. E o pior, que ele não dava importância. Mas Pedro não sabia o que estava por vir. A história chegou aos ouvidos do diretor da escola, que chamou não só os alunos envolvidos no caso, como também seus pais, pois são menores de idade. Todos receberam uma advertência e foram informados que aquela brincadeira poderia ser considerada um ato infracional. Além disso, tiveram que pedir desculpas publicamente à Nanda e tirar a comunidade do ar imediatamente. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Liberdade de expressão requer responsabilidade. Dissemine esta ideia. E aí, meus amores, vocês entenderam a mensagem desse vídeo? A Pró falou, antes do vídeo, que nós íamos falar sobre bullying virtual. E aí, iniciou o vídeo falando sobre o cyberbullying e mostrou uma história que muitas das vezes, algum de vocês pode ter se envolvido ou como a Nanda ou como o Pedro. O que vocês acham desse tipo de comportamento? Vocês acham o que sobre isso? Fala aí para a Pró, qual é a opinião de vocês? Porque quando a gente fala de bullying, todo mundo dá logo a opinião. Mas e quando a gente usa a internet para praticar o bullying? E aí, o que acontece? Olha só, infelizmente, muitas pessoas utilizam as redes sociais para praticar bullying virtual, que é o cyberbullying. E isso não é uma atitude legal. A internet é um ambiente muito bom para a gente aprender coisas legais, para a gente jogar, para a gente conversar com amigos. Mas praticar o bullying pela internet é uma coisa muito chata. Porque quando a gente faz as coisas em casa, é um ambiente pequeno. Quando a gente pratica as coisas na escola, também se comparado com a internet. Porque tudo o que a gente faz na rede vai estar o mundo inteiro. E lá na frente, isso pode causar muito mal-estar. E tanto o agressor quanto a vítima não vai ter muito o que fazer depois que fizer as coisas na internet. Principalmente se cometer o bullying virtual. Como ele é também chamado de cyberbullying, vamos lá? Quem são as vítimas de cyberbullying? Você sabe? Crianças e adolescentes em todas as idades de escola. Pois o bullying e o cyberbullying são cometidos por estudantes. Sabe quando a Pró falou um tempo atrás a respeito dos fotos? A gente não pode publicar fotos na internet de outras pessoas sem autorização. Pois é. E muitas das vezes nós recebemos figurinhas, gifs, com o rosto dos coleguinhas com uma frase que não é legal. Você sabia que isso é cyberbullying? Pois é. O que você acha que essa criança, que esse adolescente que está na imagem, ele está sentindo? Observe a expressão do rosto dele. Você acha que ele está feliz? Que ele está gostando? A brincadeira só é legal quando todos se divertem. O agressor, ele sempre procura as vítimas mais indefeitas. E quando é praticado no ambiente virtual, é muito pior, porque muitas outras pessoas terão acesso àquilo e não vão poder fazer, ou não querem fazer, para não serem as próximas vítimas. Então, a criança, o adolescente que está sofrendo bullying, ele fica muito mais envergonhado, porque ele sabe que muitas mais pessoas terão acesso àquilo que ele está passando. O bullying praticado fisicamente, verbalmente, é como se a gente estivesse sendo agredido no nosso corpo, certo? As palavras, os apelidos, o isolamento, isso dói na gente. E o cyberbullying, olha essa imagem aí, vários aparelhos celulares batendo em um. São as dores que as agressões verbais, os apelidos, as brincadeiras maldosas, fazem na pessoa que está sendo a vítima daquele momento. Como funciona o cyberbullying? Como todos os outros tipos, o cyberbullying parte do agressor, que utiliza as redes sociais, aplicativos de mensagem na internet para agir contra a pessoa que lhe quer ferir, machucar, deixar triste. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem. Essa imagem faz parte de uma cartilha contra o bullying. Aqui mostra um valentão da escola, humilhando um coleguinha indefeso, e os outros todos. Há testemunhas aqui e muitos que viram simples, porque ao receber as mensagens, não levam ao professor, ao diretor, mas utilizam as mensagens. Aqui, em todos os celulares, tem a imagem do aluno, vítima, com frases que vão deixá-lo ainda mais triste e sem vontade de voltar na escola. Existe um meio de combater o cyberbullying? Discutir o tema em casa e na escola. Os pais precisam alertar, a família precisa alertar, a escola precisa alertar. Mostrar o que acontece com as vítimas, os sofrimentos e os problemas de saúde causados pelo cyberbullying, bem como mostrar que existem punições legais para os agressores. Isso mesmo, hoje no Brasil, bullying é crime. O agressor só pratica esse tipo de violência perto de testemunha, pois ele quer ser visto como o valentão ou a valentona. Então, se você vê e não faz nada, vê e acha engraçado, saiba que você é o cúmplice. Ah, pró, mas na internet não tem como a gente ser testemunha. Tem sim, meus amores. Testemunha é aquele que observa, é aquele que vê. E na internet, existem muito mais testemunhas do cyberbullying, do bullying praticado nas redes sociais, do que na escola. Porque na escola, só quem vê são as testemunhas que estão naquele momento. E nas redes sociais, a gente acessa depois, vê com um ano, com dois anos. E ali a informação, a foto, a imagem, o vídeo vai estar disponível para todo mundo ver. Então, são muito mais testemunhas. Então, se um meme, foto, áudio, vídeo de vítimas de cyberbullying chegar até você, não cometa o mesmo erro de quem te enviou. Denuncie a sua família e ajude a acabar com esse tipo de violência. Diga não ao cyberbullying. As vítimas de cyberbullying podem apresentar Ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares e irritabilidade. A prova é o teste que vamos falar com vocês. Os problemas de saúde estão manifestados porque a pessoa está tão triste, ela se sente tão culpada, porque, como vocês já sabem, o bullying é uma violência intencional, repetitiva. Não acontece uma vez e acaba. A vítima, ela sofre isso o tempo todo, diariamente. Então, aquilo ali vai transformando o comportamento da pessoa, da criança ou do adolescente. E ela vai ficando mais triste, não vai querer se alimentar. E todos esses problemas de saúde vão aparecer. Então, ó, quando você ver, ouvir ou receber alguma mensagem de algum coleguinha, ou de que não seja seu coleguinha ou seu amigo, sofrendo o cyberbullying, procure a sua família, mostre, diga que isso não é legal, porque a vítima passa por todos esses sofrimentos. A humilhação, a agressão, a exposição e os problemas de saúde. Para combater essa violência, é preciso que a pessoa que sofra com essa ação denuncie a agressão à família e à escola. Ah, Pró, mas eu fico com medo. Mas, são os adultos que estão próximos de você e vão poder te ajudar. Professores, os gestores, são as pessoas que podem te ajudar na escola no momento desse. E não só os professores e os gestores. A tia da cantina, a tia do refeitório, o vigia. Se você passar por isso dentro da escola, não se cala e procure ajuda. E se você for vítima de cyberbullying e acessa algo assim dentro da sua casa, denuncie a sua família. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que a Pró trouxe, tá bom? Tchau. 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 Aham, aham, aham. E aí, crianças, o que vocês acharam desse vídeo? Numa escola, todo mundo é diferente. Uns alunos observam os rostinhos. Uns são redondinhos, os outros são quadrados. Mas essa menininha que foi vítima dos meninos do rostinho quadrado, ela tinha um rostinho em forma de triângulo. Eles não aceitavam o jeito dela ser, por ela ser diferente, e praticaram o cyberbull. Ela surteu até que ela não entrou mais e procurou a sua família. E os seus responsáveis procuraram os responsáveis pelos meninos que estavam praticando o cyberbull em com elas. E resolveram de uma forma muito especial, mostrando que não existe um ser melhor do que o outro, que todos nós somos iguais. E se nós praticarmos essa frase, que todos nós somos iguais, e vivermos e respeitarmos as pessoas, não vai existir mais boa, mais cyberbull. Porque se todos nós somos iguais, não há necessidade de fazer nada disso. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, é preciso denunciar. Mas, o que acontece com um agressor? Essa imagem, como a Pró falou, faz parte de uma cartilha anti-bullying. Uma campanha para que o bullying acabe definitivamente. Então, o que acontece com um agressor, Pró? Ah, eu vejo os meninos fazendo isso e não dá em nada. Será? Bullying é crime e é punível nas formas estabelecidas por lei. Quando a pessoa que agride for maior de 18 anos, sofrerá as penalidades estabelecidas pelo Código Penal brasileiro. Se for menor de 18 anos, sofrerá sanções estabelecidas pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o agressor, sendo maior ou menor de idade, sendo denunciado, ele vai sim ser punido. A lei que nos garante essa punição é a mesma lei que colocou o bullying como um crime no Brasil. É a lei 13.185 barra 2020. E a Pró trouxe essa pesquisa. Pesquisas sobre o cyberbullying apontam as seguintes informações. Brasil fica em segundo lugar em ranking global de ofensas na internet. Triste saber disso, não é, gente? Pois é. É tanta coisa legal para fazer na internet. Fazer um vídeo de TikTok, fazer tanta coisa, não é verdade? As pessoas estão agredindo as outras pela internet. Aqui diz assim, 3 de cada 10 pais brasileiros relatam ao Instituto Ipsos que os seus filhos foram vítimas de bullying virtual. Imagine, de cada 10 pais, 3 relataram que os filhos foram vítimas de cyberbullying. Outra pesquisa mundial, essa foi feita pela Unicef em 2019, com os próprios jovens, obteve resultado ainda mais alarmante. 37% dos brasileiros afirmaram já ter sido vítimas de cyberbullying. Além disso, 36% dos adolescentes do nosso país já faltaram à escola após ter sofrido bullying online, que é o cyberbullying, de colegas de turma, tornando o Brasil o país com a maior porcentagem nesse quesito de pesquisa. Essa reportagem foi do Instituto Infanto-Juvenil. Observe essas frases que a Pró está marcando, tá bom? Olha só. Aqui, durante a pesquisa, foi percebido que o Brasil é o maior agressor em relação ao cyberbullying. Os brasileiros são as pessoas do mundo que mais utilizam a internet para a prática desse tipo de bullying. Agora a gente vai responder de acordo com a reportagem. A primeira matéria aponta números sobre os pais das vítimas. Lembra que os pais falaram com o Instituto sobre os filhos que sofreram? A reportagem falava de uma quantidade de pais. lembra? O Instituto falou que a cada dez pais entrevistados, uma quantidade disse que os filhos sofreram algum tipo de bullying ou bullying virtual. Quantos foram os pais que falaram? Foram oito a cada dez pais, cinco a cada dez pais, sete a cada dez pais ou três a cada dez pais entrevistados? Lembra aí um pouquinho? Vamos lá? Isso. Três a cada dez pais relataram que os seus filhos foram vítimas do cyberbullying. Na segunda matéria que a gente falou que o Brasil é o país que está em primeiro lugar no mau uso da internet porque é o mau uso, aponta números sobre as vítimas. 37% já foram vítimas do cyberbullying, 37% já foram vítimas do cyberbullying ou 30% já foram vítimas do cyberbullying. Lembra que a Pró destacou umas frases no texto? Isso. E aí? Você lembra o número? A quantidade ou o que estava escrito na frase que a Pró destacou? Isso. 37% já foram vítimas do cyberbullying. Isso é um número muito grande, gente. ainda de acordo com essa matéria. Aponta os números sobre as vítimas que não queriam ir na escola após sofrerem o bullying online, que é o cyberbullying ou como muita gente chama o bullying virtual. Qual foi a frase que a Pró destacou lá para estudar com vocês que mostrava o percentual de vítimas? 16% já foram vítimas de cyberbullying, 26% já foram vítimas de cyberbullying ou 36% já foram vítimas de cyberbullying. Lembra aí? Vamos lá? 36. 36% já foram vítimas de cyberbullying. Como a Pró falou, esses números são muito altos. A Pró como é que a gente vai saber que eles são números bem altos? A Pró vai explicar direitinho para vocês, tá bom? entendendo os dados da pesquisa. 37%, 36%. Nós lemos esses números assim e escrevemos da mesma forma que nós lemos. Olha só. O 37 escreve do mesmo jeitinho. E esse símbolozinho que parece dois zerinhos assim? Pois é. Esse símbolo se chama porcento. Então, agora, onde você vê essa imagem, você já vai saber. Olha, a Pró falou que esse símbolo significa porcento. Isso mesmo. Então, 37%. E o próximo número? 36%. A Pró mesmo assim, isso significa o quê? Pois é. Esse símbolo representa a porcentagem. Utilizamos a porcentagem para comparar partes de um todo. 50% significa que algo foi dividido em 100 e que tomamos 50 partes. 20% significa que algo foi dividido em 100 e que tomamos 20 partes. Como nos dados da pesquisa, 36% significa que 100 brasileiros foram entrevistados e 36 pessoas foram vítimas de bullying. A mesma coisa com os 37%. Os 37% foi uma parte daquelas 100 pessoas entrevistadas. porcentagem você já deve ter se deparado com várias situações no seu cotidiano, no dia a dia, em que se utiliza porcentagem. Panfletos com descontos em papelaria, farmácias, nessa famosa promoção, aí você percebe todas as vezes que tiver esse símbolozinho significa porcentagem. Então, você vai ler 20%, 50%, 30%, 10%, 5% e varia. De acordo como tiver escrito, você vai ler o nome do número seguido do nome porcento. geralmente nós vemos desse jeito nas vitrines das lojas, quando tem promoção, quando vai ter uma grande liquidação. As porcentagens dos descontos ficam num lugar bem visível e bem chamativo, mas não é só aí que nós vemos. Nós vemos nos jornais ou vimos nos telejornais ou nos gráficos colocados lá para mostrar a gente determinada quantidade de uma entrevista de agora por causa da pandemia, o número de leitos que foram ocupados, pacientes que se recuperaram, pacientes que estão internados, as pessoas que deram positivo. Então, a porcentagem, nós convivemos com ela todos os dias. Às vezes, a gente não se liga muito nessas coisas, mas elas fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes. Aí, quando a gente tem uma aula que aprende o nome, a forma, o jeito de falar e para que serve, aí a gente começa a perceber esses detalhes nos telejornais, nos conflitos, nas revistas e até no seu próprio material didático. olha só, quem aí gosta da turma da Mônica? Quem gosta de figurinhas? Quem gosta de álbum de figurinhas? Presta atenção. Renata, Sara e Breno ganharam um álbum de figurinhas como esse aqui do lado. Ele tem espaço para colar 100 figurinhas e cada criança colou em seu próprio álbum uma certa quantidade. Renata colou 20 figurinhas, Sara colou 30 figurinhas e Breno colou 50 figurinhas. O álbum tem espaço para 100. Para vocês, quem foi que colou mais figurinhas? Quem colou menos? A porcentagem é dessa forma. Tem 100 espaços no álbum. Quantas figurinhas cabem no álbum? 100. Mas cada criança colou uma quantidade diferente. Renata colou 20 figurinhas. Se de 100 figurinhas Renata colou 20, ela completou 20% do álbum. Sara, Sara colou 30 figurinhas. Se dá 100, Sara colou 30, ela completou 30% do álbum de figurinhas. Breno colou 50. Como você colocaria essa resposta? Usando o símbolozinho da porcentagem. Como era que você colocaria essa resposta? Olha as outras duas. De Sara e de Renata. como você colocaria essa resposta? Vamos ver? Ele completou 50% do seu álbum. Viu que não é tão difícil? Nem na hora da gente identificar e nem na hora da nossa leitura que a gente estiver falando. Então, agora você já sabe. Porcento é uma parcela, uma quantidade referente a 100. Algo que foi dividido em 100 e que foi tomado aquele valor. No caso de Renata, das 100 figurinhas, ela colou 20. De Sara, ela colou 30. E Breno colou 50. Se você tivesse colado 10 figurinhas num álbum que cabe 100. Quantos porcento do álbum você teria completado? Viu? Você teria completado 10% do álbum de figurinha. Se eu tivesse colado apenas 5 figurinhas num álbum que cabe 100 figurinhas, a próxima teria feito 5%. Viu que não é tão difícil? Então, até a nossa próxima aula e um beijo no seu coração. Tchau.